Abel, qual procedimento você está fazendo nessa rede? Isso aqui é uma rede de destaque de matar camarão, que a gente bota duas madeiras contra a corrente. Ela é um funil, aí tem o final fininho. Aí eu estou botando aqui o copo dela, a parte do final dela. Estou preparando aqui para botar um copo aqui da malha 12. Só para ela é permitido pescar com a 12. Na lavoura de saquarema. Na lavoura de saquarema. Mas aí ela é o que? Ela é conto de boca, ela é conto de malha. Ela tem ali ó, de diâmetro, assim ela tem 14 metros. 14 metros de comprimento. E a altura ela tem o que? Ali eu pesco em uma fundura de 2 metros. Entendeu? Uma fundura de 2 metros. E esse aí é o funil que você está botando? É, o funil que estou preparando aqui. Onde os camarões ficam. É, onde fica ele. Aí você faz o que? Aqui estou botando o copo da rede, onde ficam os camarões, tá? Aqui ó. Aí estou pregando aqui uma redinha para me finalizar ela. Uma bolsa né? É. Onde eles entram. É, e fica para cá. Aí amarra né? Aí como amarra. Entendeu? Aí amarra, dá uma amarrada e... Depois eu vou mostrar passo a passo como é que é feito uma rede dessa. Então, gente. É... Tá aí. Como é feito né? Deu para entender mais ou menos. Aqui ó. Olha o final meio que fica. Entendeu? A boca vem lá. Aí ela vem funilando. Ah não. Gente, é que o telefone está tocando aqui. Mas está dando para entender direitinho. Aí depois ele grava um vídeo mais detalhado. Especificando como é que é. Como você faz uma rede de espaço. Como você faz essa rede. Só que aí eu vou... Vou pegar camarão. Vou lá gravar ele. Ficando a rede tudo direitinho. Para vocês verem né? Aí ó. Olha como ficou aí. Olha como ficou ela. Entendeu? Copa da rede. É. Eu vou mostrar a vocês como é que eu preguei. Aqui ó. Foi pregado. Tá? No finalzinho dela aqui ó. 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 Onde fica o camarão aqui grudado tá gente? O camarão fica aqui. Ele fica aí embaixo. Ele desce tipo uma bolsa. Aí o pescador aqui também me ajuda aqui. É. Cachorro pescador. Aí aqui ó. Tem uma arapuca dentro. Que o camarão entra pela essa boca de cá. Aí ele vai lá. Ele quer tentar sair. Shhh. Peraí. Peraí. Ele quer tentar sair. Ele entra para aquela boca ali ó. Aí ele quer... Ele entra para aqui também desse funilho aqui. Que eu fiz tipo uma arapuca presa na parede. É. Ele vem lá do começo da rede né? Ele vem do começo da rede. Vai entrando e vai jogando ele aí para dentro. Aí ele entra por aqui e vai lá para trás. Aí chega aqui e ele quer tentar sair. Sendo que aqui está preso uma parede que tem uma rede dentro da outra. Uma rede que não deixa ele voltar. Voltar. Aí fica tudo aqui. Quando você bota a mão aqui. Que pega para copiar para chegar até o funil. Você vai sacudindo. O camarão vai até lá. Vai sacudindo.